Bem-vindo ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como resolver os erros do sensor de proximidade do celular Motorola Moto G23. É isso mesmo, existe uma função que você pode habilitar aqui no seu smartphone que ela vai resolver esses erros do sensor de proximidade. Os sensores aqui que tem no celular, eles trazem algumas particularidades, muitas vezes quando você vai aproximar o celular aí do ouvido, quando ele está com uma música alta, ele vai reduzir, então ele tem vários sensores aí pelo celular. Só que acontece que muitas pessoas acabam depois reclamando que o sensor ele não está funcionando, você passa a mão aqui e ele está apagando a tela ou ele não está apagando, tem várias questões. Então você vai ver aqui nesse vídeo uma solução, na verdade ela vem como uma solução de contorno para que você consiga resolver e você vai entender por que mais mais para frente do vídeo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, nós temos que clicar para cima, acessar as configurações do celular que é a engrenagem do configurar e nós temos que primeiramente ativar o modo desenvolvedor, que é essa forma que eu vou mostrar para vocês, ela fica escondida. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou descer aqui dentro das opções, vamos descer, descer aqui e vamos até o final da tela. Aqui no final nós vamos em sobre o telefone, sobre o telefone vai aparecer várias outras informações, nós vamos vir descendo, descendo até o final da tela onde tem número da versão. Vai clicar sete vezes em número da versão, então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e ele vai dizer que você agora é um desenvolvedor. Eu vou clicar para trás, vou em sistema e temos aqui a opção opções do desenvolvedor. Eu vou clicar em cima e nessa opção o que nós vamos fazer é o seguinte, note que agora ele habilitou as opções do desenvolvedor, que é o modo de utilização avançada do sistema Android. Tome cuidado com o que você vai mexer aqui, vá mexendo onde eu vou mostrar, caso você já tenha conhecimento, aí você mexe em outras opções também. Então eu vou vir descendo, descendo e note que várias opções você tem aqui, posso descer, posso descer e você tem aqui ícones de desenvolvedor para configurações rápidas. Se eu clicar aqui para baixo, para baixo de novo, eu mostro para vocês que essa função nós vamos ativar, ela não está disponível. Então eu volto lá naquela tela, volto aqui e vamos em ícones de desenvolvedor para configurações rápidas e vamos clicar em cima. Nós vamos ativar uma opção para deixar os sensores desativados. Ela vai ficar habilitada lá naquela parte de cima que eu mostrei para vocês. Então nós vamos aqui em sensores desativados e eu habilito essa opção. Ao habilitar essa opção, sensores desativados, vai aparecer lá em cima a opção. Então agora o que eu vou fazer? Essa opção ela desliga os sensores. Então se algum sensor está apresentando erros ou simplesmente não está funcionando, está bagunçando as funções do celular, o que você vai fazer? Ao ativar essa opção aqui, ela vai deixar um botão lá que eu posso deixar os sensores desativados. Eu clico para baixo, para baixo, está lá ó, sensores desativados. Essa opção aqui, ela não está ligada ainda e eu vou ligar para desativar os sensores. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos. E assim, aprenda com o conteúdo de qualidade, onde todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, eu conto com a sua inscrição. Agora quando eu vier assim ó, eu clico em cima, liguei a opção e desativei os sensores. Faça o teste aí com o que estava acontecendo de erro no seu celular e você vai ver que quando você ative essa opção, ela já vai resolver. Você deixa aqui ó, ativado ele desliga os sensores, desativado os sensores voltam a funcionar. Por vezes, quando eu trago esse tipo de vídeo, a pessoa diz que o que estava dando errado melhorou, resolveu, mas que ao deixar essa opção sempre assim ó, ativada, algumas outras rotinas do celular acabam tendo problemas. Então como eu disse, é uma solução de contorno para que você também tenha uma saída. O que está te incomodando, você liga, ele desativa os sensores, resolve o que você está precisando, vai ter uma outra situação no celular, você desativa com um toque e usa o que você precisa. Então você tem essa oportunidade. Quando você não quiser mais utilizar essa função, é só você voltar na mesma tela, vem sensores desativados, desabilita, clica aqui para trás, vem aqui nas opções do desenvolvedor, desliga, que você não quer mais utilizar, clica para trás e ele some. Caso você precise, você pode ativar de novo ou sempre deixar ele ativado aqui no seu celular também, aí vai dar a opção que você preferir. Lembrando que, na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você encontra a nossa playlist, bem show de bola, com mais dicas, truques, funções e recursos. Continue assistindo os vídeos do canal e até a próxima!